Para chegar a esse resultado que eu apresento no meu trabalho, não há como trabalhar apenas com uma luz natural. O que eu fiz agora? Joguei uma luz para dar o contorno na janela, afastei o casal em média 10 metros da janela. Vou fazer a fotografia lá de dentro, onde vou mostrar a janela contornada com luz. Vou utilizar o razezinho para iluminar chegando a primeira luz no noivo, uma colmeia jogando de cima para baixo para chegar um pouco na noiva e um pouco no buquê. Me acompanhe. Agora só a parte de direção, aproxima um pouquinho mais. Ótimo. A velocidade rápida que eu estou utilizando aqui vai me ajudar muito, porque eu estou trabalhando com isso 50, 200 de velocidade e 8 para abertura. Música Música Música